Nós vamos falar sobre saúde. Hoje é dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta. Fala Doutor. Oferecimento Clínica Recomeçar. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, a espiritualidade é um dos princípios que norteiam o tratamento do dependente químico. É por meio dela que as pessoas expressam o seu sentido da vida, a conexão com o ser superior, a busca pela fé e pelo autoconhecimento. Espiritualidade no tratamento da dependência química será o tema do simpósio Caminhos para a Saúde Mental, abordagens para vencer a dependência, que será realizado nos dias 5 e 6 de abril. E para falar sobre o tema, está aqui comigo nos estúdios do Balanço Geral, a terapeuta integrativa da Clínica Recomeçar, Mariana Godoy. Mariana, prazer em tê-la aqui. Obrigado por ter vindo. Um bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos às perguntas do povo sobre esse tema extremamente importante. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Simone e eu gostaria de saber se espiritualidade é o mesmo que religião. Vamos lá. Boa pergunta. Vamos começar esclarecendo uma dúvida que é bastante comum. Não necessariamente. Num ponto de vista religioso, se o indivíduo aderiu a algum sistema religioso e desenvolve sua religiosidade, podemos considerar que ele também está no caminho de espiritualidade. Mas a medicina tem buscado cada vez mais desmistificar que isso se trata de um assunto apenas de religião, pois é um assunto também da ciência, estudando a espiritualidade no processo de adoecimento, de cuidado e também de prevenção das doenças como um todo. Inclusive, existem evidências científicas de que a espiritualidade ajuda a evitar doenças e também tem um auxílio imensurável durante o tratamento, auxiliando este paciente a desenvolver, inclusive, capacidades de lidar melhor com a própria vida, pois para a ciência se trata muito mais de uma atitude, de uma maneira de se colocar e de se relacionar como um todo. É isso. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rosemary. De que maneira a espiritualidade ajuda no tratamento da dependência química? Ajuda de diversas formas. Mas eu podia ficar o dia todo aqui falando a respeito dos benefícios alcançados através da espiritualidade. Mas, para a gente trazer aqui uma síntese, inclusive trazendo relatos dos próprios pacientes que se encontram em tratamento, a espiritualidade auxilia, construindo ali uma base sólida para que eles possam edificar diversas capacidades, habilidades humanas, sociais e princípios éticos que vão auxiliá-los nesse novo caminho de vida. É um caminho de autoconhecimento, como o Fábio mencionou anteriormente, que também se busca um autoaprimoramento contínuo daquele ser humano e que ajuda a desenvolver habilidades como resiliência, aceitação, serenidade, gratidão, fé, esperança, essa conexão consigo mesmo, com Deus, da forma que cada um acredita e se identifica. A espiritualidade tem auxiliado muito e tem, através desses resultados que são apresentados, tem crescido bastante nessa abordagem terapêutica no tratamento da dependência química. Vamos lá, tem mais perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, meu nome é Larissa Matos. Eu gostaria de saber se a espiritualidade substitui tratamento médico tradicional. Pergunta bem interessante. Não substitui. De forma alguma. O tratamento médico, psiquiátrico, psicológico é essencial no tratamento da dependência química. Não pode ser substituído por uma prática espiritual. Mas essas práticas complementam o tratamento. Inclusive, existem hoje as PICs, que são as Práticas Integrativas Complementares de Saúde, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, amplamente utilizadas pelo SUS, inclusive em outros países do mundo também são implementadas essas práticas. E muitas delas envolvem a espiritualidade, como por exemplo a yoga, a meditação, a atenção plena, a massoterapia, a terapia reiki, que é a cura através da imposição das mãos. Na Recomeçar, nós temos na equipe multidisciplinar profissionais que desenvolvem várias dessas práticas, que são práticas terapêuticas, espirituais também, porque desenvolvem a espiritualidade do paciente e que apresentam também muita força aí nesse processo do tratamento, ajudando o paciente não só no processo de adesão, de engajamento, mas também no segmento e na manutenção da sobriedade, que é o processo mais importante e mais difícil é dar essa continuidade ao tratamento. E mais uma pergunta aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana Cristina e gostaria de saber como podemos desenvolver a espiritualidade. Ótima pergunta também. A espiritualidade pode ser desenvolvida de várias formas, da maneira que cada um buscasse identificar, mas nesse contexto específico do cuidado da dependência química, que eu gostaria até inclusive de esclarecer, que é uma doença como qualquer outra doença mental, se chama adicção e pode ser tratada de várias formas. A espiritualidade, ela vai estar sendo desenvolvida através da própria prática espiritual. Esse paciente, ele vai desenvolver da maneira como ele buscar seguir esse caminho. Mas a gente entende que tem várias formas que são recomendadas. Por exemplo, a prática constante e regular dessas práticas, você frequentar reuniões de irmandades anônimas, como por exemplo o AA, o NA e diversas outras que existem, você participar das partilhas e a partir dali também se envolver no programa 12 Passos, que é importante a gente mencionar, porque é um programa muito significativo nesse processo, que iniciou com seus dois fundadores há muito tempo, em 1935, e hoje é disseminado para mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. E o AA tem salvado muitas vidas. E através do programa 12 Passos, que é um programa que foi fundado a partir de um despertar espiritual, que, caso seja, eu posso mencionar que um dos seus fundadores era paciente do Yang, que é um psiquiatra que é considerado o pai da psicanálise, e ali já tendo tido todas as tentativas de um tratamento tradicional, o Yang fala para esse paciente, olha, o único jeito de você sair disso, eu acredito que é alcançando um despertar espiritual. E esse paciente buscou e conseguiu e se uniu a um outro paciente de adicção. Mariana, eu vou lhe pedir um minutinho, você vai voltar para fazer o convite, que nós vamos agora às notícias. Olha, o Balanço Geral está de volta e a terapeuta integrativa. Só uma curiosidade, terapeuta integrativa significa que é a terapeuta que cuida de todas as áreas? Por quê? Cuida da saúde do ser humano como um todo, saúde física, mental, emocional e espiritual. Por isso integrativa. Eu gostaria que você fizesse o convite para o simpósio Saúde Mental, abordagens para vencer a dependência. Quero convidar vocês para participarem com a gente desse evento, que vai ser feito em celebração aos 10 anos da Recomeçar. Maravilhoso! Vai ser nos dias 5 e 6 de abril e as inscrições podem ser feitas através do telefone 3085-0103, através do e-mail eventosrecomecar.com e também na rede social Instagram, arroba clínica Recomeçar Sergipe. Faça a sua inscrição, é um valor simbólico e vai ser muito importante acessar esses conhecimentos. Mariana, obrigado! Boa sexta-feira, bom final de semana para você. Obrigada, Fábio.